E vale a pena ver de novo, a gente pode rever grandes histórias de amor. A partir do dia 28, vamos acompanhar a última semana de um casal apaixonante em caras e bocas. Eu te amo, fica comigo. E logo depois, no mesmo dia, tem a volta de Cobras e Lagartos com o romance de Bel e Duda. Parece que eu tô sonhando. A partir de segunda, dia 28, durante uma semana, duas novelas, uma atrás da outra, em Vale a Pena Verde Novo.